Quem é esse homem sombrio, duro rosto, claro olhar, que serra os dentes e a boca, como quem não quer falar? Esse é o Jaime Rebelo, pescador, homem do mar. Se quisesse abrir a boca, tinha muito que contar. Ora, ouvireis, camaradas, uma história de Trasmar. Passava já a jadeirinha e outro vinha de passar, e o rebelo não cansava de dar guerra ao Salazar. De dia tinha mar alto, de noite luta bravia, pois só ama a liberdade, quem dá guerra à tirania. Passava já de ano e dia, mas um dia, por traição, caiu nas mãos dos esbirros e foi levado à prisão. Aos gemas dá-se nos pulsos, vá de insultos ao entrar, palavra, puxa palavra, começaram a falar. Quando tu sabes, seja a bem, seja a mal, haja contá-lo. Não sou traidor, nem prejuro, sou homem de fé, não falo. Fala, ou traz o degredo, ou morte a fio de espada. Mais vale morrer com honra, do que vida desonrada. A ver-se falas ou não, quando posto na tortura. Que importam dos tormentos, quando a vontade é mais dura. Gênero peso, atado ao poto, já tinha o corpo a sangrar, já tinha os membros torcidos e os tormentos a apertar. Então, o Jaime rebelo, louco de dor, a arquejar, juntou as últimas forças para não ter falado. Antes que falo, eu me desça, pôs-se a gritar com voz louca e cerce de uma dentada, cortou a língua na boca. A turba viu dos esbilos, ficou na frente, assombrada. Já da boca não saía, mais que espuma, ensanguentada. Salazar, cuidas-te o povo, te suporta quando cala. Ninguém te condena mais, que aquela boca sem fala. Fantasma da sua dor, ainda hoje custa a vê-lo. A angústia daquelas horas, não deixa o Jaime rebelo. O pescador que se fez homem, ao vento livre do mar, traz sempre aquela visão na sombra dura do olhar. Sempre de boca apertada, como quem não quer falar. Diga-feira. Tchau. Aplausos Obrigado.